Música 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 Costela Música 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 E o senhor lembra como que fala doido? Que ele te ensinou agora coco Há cara Como é que é doido em japonês? Música 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 Isso é o酒 que era É o que era o que é que eu tenho É, era que eu tenho que comer Que eu tenho que comer Ah, é isso, é isso É isso, é muito suficient Que suficientemente suficientemente É assim que era Então, é que eu tenho que falar Eu acho que é o que é que eu tenho É, eu acho que é assim É esse o que é oque? Oque é oque? É oque? É um tipo de carne É como se você acha que é? Isso é o que eu pensei? É que eu acho que eu acho que é 500kg! É que eu acho que 50kg... É que eu gostava A barra, a barra A barra é o jeito que está lá, né? O que eu faço? Sim, sim, sim... Um, um homem de comer nem... Um homem de comer... 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 É... Vamos lá. Um homem de comer... Não, churrasco não é muito tradicional Mas agora tá muito bom né? Sim, sim, sim Não, não Pão, pão Muito bonita Que lindo Isso é o Yuji Asahi, Asahi Pão, pão Então, pão Sim A CASTAS Que видно Isso aqui Não, o mesmo A CASTAS Cais que Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Onde está o carro? Nossa, o carro tem vários caros. Os caros são animados. Os caros são animados. Os caros são animados. Não, não, não. É isso aí Minimum, não é isso? Não, não é isso? Academia Então, vamos lá Vamos lá Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é muito legal Isso é muito legal Eu não sei fazer isso Isso é um fio Fio É um fio Eu me dentei Eu tenho uma espada Eu tenho uma espada Não tem uma espada Eu tenho uma espada Eu tenho um hábido Muito legal Eiffada ficou bem É assim Eu tenho uma espada Sim, sim. Você tem que ser um tipo de barbeque? Não, não sei. Mas tem que ser um tipo de barbeque? Não sei. Você tem que ser um tipo de barbeque? Mas o barbeque é um tipo de barbeque? Não sei. Isso é um tipo de barbeque. Mas isso também é um tipo de barbeque. Isso é um tipo de barbeque. Isso é um tipo de barbeque. Eu quero ir. Eu estou comendo. Vem participar do festival do Japão dia 7, 8 e 9 de julho. Tem comida típica regional das províncias do Japão? Pão, shows artísticos, exposição culturais, Miss Nikkei e muito mais. Tem atividades para todas as cidades e eu estarei lá fazendo caligrafia japonesa e a Eliana vai vender foto. Venha me encontrar na minha barraquinha. Quem quer me ver no festival? Levanta a mão. Agora, compre en inglês, por favor. É incrível! Uau, mais avicu. Uau! Uau, bonita! Uau, bonita! Uau, um bisfutu... Uau, um bisfu, um bismicu. Uau... Uau, um bisfu. Uau, um bisfu, um bisfu... Uau, um bisfu... Uau, um bisfu... Ah, é isso! É muito gostoso! É muito gostoso! Aqui é o seu casamento? Sim! Insta de uma mensagem para o texto. Então, eu vou falar sobre isso. É isso aí. 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 Eu estou com medo de comer comigo! É isso aí. É isso aí. É, é isso aí. Sim, a gente não é assim. É isso aí sobre isso. T metre, não me chamou a demais? É isso aí. É isso aí. Então, eu estou com medo de fazer isso aí, cara. É isso aí? É isso aí. Eu estou com medo de ser um casamento, então. Eu estou com medo de fazer isso aí. Eu sou eu acho que tudo é feito em você. Então, todos nós somos todos com a gente. O que você quer comer? 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 É muito bem, é muito bom. É, é muito bom. Tô. É, é muito bom. É muito bom. Ele está com o mesmo tempo que você deixa aqui. Eu posso comer? Você está no meu amigo? Você sabe que é o barbequio de um bairro que é uma situação diferente? Sim, a gente está no seu lugar. Mas, a gente está no seu tempo. A gente está no seu lugar onde estávendo, mas o meu lado estávendo em casa. É muito bom. Você está no seu lugar. Você está no seu lugar onde estávendo, então você tem um lugar que me envia. Você pode pedir que você tenha gostado? Você é um bom! Que bom! É bem legal! Você pode comer esse tipo de fio? É muito legal! É uma coisa que você quer fazer um pouco mais fácil. Então você quer fazer um pouco mais fácil. Você quer que você quer? Você quer que você tenha gostado desse tipo de fio? É um pouco mais fácil. Você quer que você tenha um pouco mais fácil? um é 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 Então há um tipo de coisas relacionadas com o tipo de coisa. Então, é um tipo de coisa que você tem que jogar. Você tem que jogar um tipo de coisa. É bom. É um tipo de coisa que eu estou fazendo. Então, é um tipo de coisa que você gosta dele. É um tipo de coisa que você gosta dele. Eu faça. Você vai comer? Isso é tudo de verdade. Não é né? Não é, mas... Você é um pouco mais forte O seu tempo não foi? Um pouco menos. Ah... Eu sou só um pouco mais descoberto. Estou? Você foi um pouco mais descoberto. Eu disse que você estava no seu tempo de vermelho. Eu sou um pouco mais descoberto com as nocesse de roupas. E é um pouco mais descoberto. Um... Não, não é? Negi, negi Seve aqui atrasado? Na gira na cidade nos 10 dias Eu não tenho 10 dias Então isso é muito bom Isso é muito legal do mundo. É um bom café. Foi muito bom. É um bom café. É um bom café. Não tem sabor, não tem sabor Um, como um batalho do que eu quero ver E a coisa que eu quero ver É que eu quero ver Eu quero ver Isso é muito bom Eu tô com muita coisa É isso É todos os pais Um, todos os pais Tanto é uma amiga de reinvestir. Como um tipo de caramelo. Então, como se você consegue ver... É muito mais fácil! É muito mais fácil! É... É muito mais descoberto! É... É? É... 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 É muito rápido! É... É... O que eu sou? É muito forte! Falei, muito mais bem! É esse é quando você olha bem! Éρο que isso é tão conhecido! Mas o pão é muito bom. Essa é a imagem que é muito interessante. É muito mais rosa. É muito bom. Ele é um dia que faz isso. Esse é o cara que eu vou fazer? Esse é o cara que eu vou fazer. Esse é o cara que eu vou fazer. É, é que eu vou fazer. É, eu vou fazer isso aqui. Eu sou um cara que eu vou fazer. Esse cara que eu vou fazer. É isso que ensinou o brasileiro a produzir alimento nas terras de Cerrado? Ah, que? É, que quando o japonês chegou, não tinha essas lavouras que tem aí, sabe? Os altos, o sopadão na Cerrado. Hoje, para lá que você vai, né? Tem lavouras e o japonês está lá. E aí, né? É, 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 né? Tem que ficar com o que está lá. Ah, só que? É, é isso aí, você vê? Isso aqui, eu estou fazendo. É... Você tem que fazer com a cair de corda para a cair. Querida, espera, espera. Você tem que fazer com a cair de corda. É... É, você tem que andar de corda para a cair de corda? 70... 80 anos. 80 anos. Mas é muito mais forte É uma vez que você está fazendo o seu pai Você está com um homem É isso mesmo É isso mesmo É, você não tem nada? É, você não tem nada É, você não tem nada É isso mesmo É, você não tem nada É, você não tem nada É, você não tem nada Tá bom, tá bom, tá bom Você acha que é muito bom São só um salão Sim, sim, sim Você sabe que é muito legal É uma coisa desde o que é que você tornou Ela é muito importante Muitas pessoas pessoas trabalham e são muito mais populares Sim, você tem um lugar muito e muito Fora que você informa que estamos em um grupo Sim, você tem um lugar muito Com você que tem um lugar muito Com você que tem um lugar muito Sim, eu sou o meu irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Eu sou o irmão. Olha esse irmão. Airi-chan muito bem. É a Brasília. É a brasil e a gente tem um fio. É a brasil. 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 É a brasil, né? É, é o que não se dá. É uma manhã que eu estou rudindo. afirmos. É, eu sou a brasil. Tem uma barbequinha que faz um que não há. É bem, gente? Tem uma barbequinha. A gente sabe que eles estão no ar. É tipo, chamezuki, chamezuki? Na engenha, hamburguesas e hamburguesas, nemьют Se você quer dizer que o berço gano e o atador, se não é. O berço é perfeito, mas... O berço é perfeito, mas... É o berço é perfeito? O berço gano é perfeito de gano só não é. O berço gano, se não é perfeito, mas... A berço gano é perfeito, mas... Não é por causa? Para dizer perfeito é perfeito, mas é perfeito. Isso é possível Como é que osse e osse, osse é possível? Osse é boi, e vese é o coi É... Boi é boi? E... E é... 5,6... É... 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 O que é isso? No rio, no rio. É isso aí. É bom pra todos os outros. Obrigado por ter um tempo para vocês. Obrigado por ter um tempo para todos para viver um tempo para vocês. Eu estou muito feliz. Obrigado. Como é a família? É muito bom Obrigado 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 Vocês também Obrigado Ah! Mime 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 Issa Mime Mime Dino Mime 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 Né? Todo mundo atrasou. É muito engraçado. É muito divertido. É muito divertido. É muito divertido. Quasei. A gente já fez o favor. Pra todos que me disseram. Como eu falo, não é? Como eu falo, não é? Eu falo. Eu falo, que eu falo. Eu falo, que eu falo. Eu falo, que eu falo. A gente tem que ver com a barbeque e a party. Eu falo. e aí E aí Da cidade não com isso Minha cidade es чуть de novo Minha situação não foi Eri é grande pra quando Mão vem quando se está no resultado Eri lhe é diferente Eri lhe é diferente Eri lhe é diferente Não é muito grave Brasileiro é diferente No momento não é diferente Me posto que eu me vejo Eu percebo muito a gente que me assista Mas Em geralmente Eu sou um homem que me ajudou. Sim, sim. Então, todos são muito mais bonita. Eu sou um homem que me ajudou. Eu sou um homem que me ajudou. E eu sou um homem que me ajudou. Eu sou um homem que me ajudou. Sim, sim. Eu sou um homem quehá de 10 anos. Eu sou um homem que eu sou um homem. Eu sou um homem que me ajudou. Um homem que eu sou um homem que achou. Estou sirvendo um homem que achou. E eu sou um homem que me ajudou. Mas eu estava jogando quando da sua mãe não ficou. Eu queria que eu gostaria de fazer isso Eu queria que eu gostaria de fazer isso Agora é o São Paulo? Agora é o Minas Gerais A chua é muito grande É muito grande. É muito grande. É muito grande. É a região do Brasil. É a região do meio. É a região do Brasil. Minas Gerais é o tamanho do Brasil. É a região do Brasil. É a região do Brasil. É a região do Brasil. Não é só o Brasil. É isso aí. Sim, sim. Ah, mas agora vocês estão aqui. E o gênero. Sim. Sim. E a gente vai ter um tempo, e mesmo que você tenha gostado. Ah, sim. Porque você vai ter alguma coisa que você consiga. Você que está ali. E você você vai ter uma questão que o pessoal que você faz. Então, você vê que você é um bem. Que merece você realmente queira. Então, eu gostaria de falar. Ah, obrigada, obrigada. Eu te agradeço Eu te agradeço Você está de arrecer? Obrigado Você está de arrecer? Fui bom Eu não sei se está de arrecer Eu não sou a senha Sim Você é uma Maria, cara É uma Maria, cara Mas eu estou vendo e conversando E comenta e comentando Foi muito divertido Fui bom Fui bom Fui bom Fui bom